O Estado americano da Califórnia aprovou uma lei chamada, Chico, anti-vingança pornográfica. Olha isso, agora quem publicar fotos ou vídeos assim indiscretos de ex-companheiros sem a permissão deles pode ir pra cadeia. Uma pena de seis meses e ainda tem uma multa de mil dólares. Essa medida passa a valer imediatamente na Califórnia. Esse assunto ganhou força nos Estados Unidos há cinco anos depois que uma adolescente que foi atacada pela internet se matou. Então, Chico, a partir de agora, tem cadeia pra quem cometer essas indiscrições ao fim de relacionamentos. Que é um mecanismo importantíssimo na velocidade da informação também permite essa exposição pública de questões particulares. Cadeia na Califórnia, vamos ver se a moda pega, né? Vamos ver.